Entidade previdenciária é dispensada de pagar pecúlio à família de segurado que ficou inadimplente por sete anos. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A família do falecido reconheceu perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a falta de pagamento nos últimos sete anos. Mas apontou que o contrato foi corretamente quitado durante os 41 anos anteriores. E sustentou que, independentemente do prazo decorrido sem pagamento, a interpelação prévia do devedor, que não ocorreu, seria indispensável para caracterizar a mora. De acordo com a família, o contratante teria deixado de pagar as parcelas mensais por ter sido afetado pelo mal de Alzheimer. Além disso, o contrato não poderia ser rescindido unilateralmente por se tratar de relação de consumo. As alegações não foram acolhidas pelo Tribunal de Origem, o qual entendeu que o prazo de sete anos impede que o cancelamento sem prévia notificação seja considerado abusivo. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, no caso analisado, não se trata de mero atraso, pois o contratante adotou comportamento incompatível com a vontade de dar continuidade ao plano de pecúlio. Para os ministros da quarta turma, seria contrário ao princípio da boa-fé entender que o contrato não estaria encerrado após tanto tempo sem pagamento. Com isso, o colegiado considerou legítima a recusa de uma entidade de previdência privada ao pagamento de pecúlio por morte à viúva e aos filhos de segurado, que deixou de quitar as parcelas contratadas nos últimos sete anos que antecederam sua morte. Legenda Adriana Zanotto